O Denis, vem cá Denis, vem comigo aqui. Eu? O Denis e a Carol Portaluppi foram fazer uma matéria. Passa bem na frente, é um tonto mesmo. É assim mesmo. Eu já te conheço faz tempo. Vocês foram fazer uma matéria, você e a Carol, em Peruíbe, onde tem ET. Isso faz uns 15 dias atrás. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, a gente foi lá, tem um lugar onde existe um depoimento de uma nave ter pousado. Depois a gente foi numa outra propriedade, um sítio, onde disse que sofreu ataque de chupa-cabra. E a gente foi para o Mirante, que é onde as pessoas avistam os ovnis. E lá aconteceram coisas muito esquisitas. A gente tem que ver, posso falar? Isso repercutiu hoje. A Carol, no final da matéria, a Carol passou mal. Ela teve um mal súbito ali, a gente teve que correr para um hospital com ela. E a gente não tinha colocado no ar até hoje para preservar ela. Mas hoje rodou nas redes sociais, tem um monte de site falando que a Carol passou mal. E realmente ela passou, parou no hospital lá em Peruíbe. E ela foi para o hospital e tudo? Foi para o hospital, para a Peruíbe. Eu fui com ela para o hospital. Eu dei entrada no hospital junto com ela. E assim, ela ficou tudo bem e tudo. Mas aconteceu coisas sinistras lá. Estranhas, né? Se a gente ver a matéria agora, você vai entender. Então tá bom. Ó, é matéria de ET. Eu não gosto desse negócio não. Eu gosto, mas eu fiquei com medo. Eu não gosto não. Aciona o ET. Você vai ver o que vai acontecer. Que creme, hein? Peruíbe. Aqui, interior de São Paulo, interior não, litoral de São Paulo, interior é quando não tem praia. Aqui tem praia, é peruíbe. ET. É um troço que fascina todo mundo. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Eu acredito. Inclusive, eu tenho até medo de ET. Porque eles dizem que eles abduzem a gente, chupa a cabra, faz uns negócios assim. E aqui teve um relato há seis anos atrás, agora em agosto, completou seis anos, 2008. Teve um pouso de uma nave circular. E esse aqui é um dos locais mais próximos de onde foi pousada essa nave. E pra me ajudar nesse mistério do encrenca, uma pessoa corajosa. Nossa menininha que nunca comeu ovo cozido na merenda. Carol Portalupe. Adoro esse tipo de matéria. Dona Lília, me fala uma coisa. A senhora tem esse barzinho aqui, a senhora mora aqui? Moro aqui. Acendeu uma luz, como é que foi? Escutamos um barulho, tipo uma furadeira, aí meu marido saiu pra fora. Aí quando ele saiu, ele viu um clarão. Ele viu um clarão lá na mata, lá na Cita Boa. Aí como deu um breakout na madrugada, tava tudo escuro, aí só viu aquele clarão. Aí no outro dia que a gente viu o relato. Aí no outro dia acordou, a senhora foi ali onde foi o pouso ali. E aí tava um buraco ali na grama, isso? Isso, amassado, tudo pra um lado só. A gente descobriu quem foi a primeira pessoa que a Defesa Civil chamou, que é o Paulo. E o Paulo Aníbal. Você pode ir com a gente lá? Posso, claro. Aqui no Brasil a gente tem um relato de um cara que disse que foi abduzido. É o famoso caso Antônio Velas Boas. Ele foi sequestrado no meio da propriedade dele, que ele tava em cima de um trator, foi levar pra dentro da nave e puseram ele numa sala com suposta lei indígena. Ele só teve relação sexual com ela, depois que jogaram o óleo em cima dele. Agora a gente vai ver alguns casos reais, ou pelo menos relatados oficialmente pela aeronáutica, pela Força Aérea Brasileira, que teve um dia do UFO em São Paulo. A Operação Prato seria uma operação militar, que foram investigar pessoas que foram atacadas por luzes. Os sintomas examinados eram sempre os mesmos. Os pacientes exibiam queimaduras de radiação e estranhas marcas de perfuração. E qual o lugar que mais aparece? Eles mais vêm pra cá, assim, pra poder não ir pra lá? O litoral sul do estado de São Paulo, a região sul do estado de Minas aparece bastante. Bahia também aparece, a região do Chapada de Diamantina, alguns pontos da Amazônia. A região centro-oeste, na Serra do Roncador, também aparece. E ainda faço um alerta, eles são uma ameaça ao espaço aéreo. Então aqui, foi onde a nave pousou. Você foi a primeira pessoa a pisar aqui nesse terreno. Sim, e o pessoal da defesa acabou vindo aqui e falou, isso é coisa pra ufólogo, não é pra gente. Era uma circunferência de 14 metros por 9 de largura, certo? Sim, confere. Você repara que ainda até hoje, há falhas nesse crescimento do tabual. A Xalanda disse pra gente que foi nesse trecho que ela encontrou os animais mortos. Como é que foi naquela noite? Eu morava três casais de caseiros aqui, né, na associação. E ninguém ouviu nada, nenhum cachorro latiu à noite. Quando eu vim pra cá, às 6h30 da manhã, já tava a desgraça feita. Os animais mortos, todos eles iguais, foi feita a análise e deu negativa, que não era animal predador, nem queixada, nem porco-do-mato. Isso foi muito estranho, né? Não ter sangue nada, nem na grama, nem no bicho, nem em lugar nenhum. Tem um período que talvez eles possam aparecer, tem a probabilidade deles aparecerem. E a gente tá nesse período agora ou não? Não sei. O Paulo, você me trouxe até aqui, você não falou que tinha a probabilidade de estar num período de aparecer aqui? Sim, a gente está, porque foi nessa época do ano, de agosto pra setembro, que houve os incidentes ufológicos aqui em Peruíbe. Esse ser que apareceu aqui, com certeza extraterrestre, ele dizem que ele pode ser algum animal extraterrestre, entendeu? E não sim um ser inteligente, porque ele aparentemente era um predador. Tava tudo quietinho, calmo, escutamos o barulho de mato quebrar. Aí foi quando a gente viu ele sair de trás aqui dessa árvore, caminhar essa daqui e entrar naquela última árvore lá. Não era uma pessoa? Não era uma pessoa. Não era nenhum dos seus animais? Não, não era, não tinha como ser. A gente vai pra esse ponto, no lugar da praia, onde dezenas de pessoas já viram ovnis. Então a gente vai pra lá agora pra tentar fazer essa vista. E nós fomos por um mirante da ponta da praia em Peruíbe, que é onde se avista os objetos não identificados. Infelizmente, o que não poderia acontecer, aconteceu. Ficamos em vigília por duas horas e várias coisas esquisitas, sinistras aconteceram. Entre elas, alguns objetos não identificados, que a gente avistou e registrou tudo isso com a nossa equipe. Ao chegar na TV, todo o nosso material gravado tinha sumido, apagado do nosso equipamento. Carol Portaluppi teve um mau súbito. E o mistério dos ETs de Peruíbe continua. Duas perguntas ficam no ar. O que aconteceu com Carol Portaluppi? E a outra é, você acredita em ET?